Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É uma história que começou há quase 10 anos, na verdade, né? E a gente está aqui para resumir isso tudo. Bom demais da conta. E aquele negócio lá vai fervir hoje, eu tenho certeza absoluta. Trio Chapa House Graças a Deus, desde o começo da nossa história, pessoas... Na verdade, a gente não tinha público naquela época, mas as pessoas de São Mateus já ajudavam a gente, já transportava, a gente pagava frete mais barato para carregar caixa, esse negócio, entendeu? Sem contar que os Holds eram nós mesmos. Os Holds eram nós mesmos, carregando caixa nas portas. Na verdade, o Lele é o pioneiro da banda, ele que foi me buscar numa cidadezinha chamada Itamira, está a 140 e poucos quilômetros daqui. Eu queria chamar também agora o Chico para vir aqui, para falar um pouquinho para vocês da história que ele tem nos ajudado, dando muita força. 33 anos de São Mateus e para a gente é motivo de orgulho poder estar participando junto com o Trio Chapa House nesse grande trabalho. A Cidade de São Mateus da Conceição da Barra aqui e na semana seguinte faríamos no Bailão do Chico. E foi quando nós chegamos e nos deparamos com propaganda na cidade e tal, esse tipo de coisa, um alvoroço na cidade aqui. O Lele é o que tomava conta das coisas, foi lá ver com o Chico o que estava acontecendo. Cheguei no escritório lá, está lá. Eu falei, Chico, que negócio é esse, rapaz? A gente vem para cá querendo pagar a pensão alimentícia da gente e chega aqui, chega aqui, não é nós vamos tocar, rapaz, você tinha que ter avisado e tal, que a gente não ia tocar. Ele falou, não, rapaz, mas o Trio Chapa House é vocês mesmo, são vocês que... A gente tinha que arrumar um jeito aqui de fazer uma propaganda, um negócio assim, que tinha mudado o vocalista e tal, e estava muito repetitivo, não sei o que, o nome de vocês não era muito comercial e tal. O que você achou? Aí a gente entrou lá, eu, ele, o filho dele, que tinha dado a ideia do nome, aí a gente entrou num acordo, achou que o Trio Chapa House ia ser legal e no primeiro show o pessoal já gostou pra caramba. Quando surgiu a ideia de a gente gravar o nosso primeiro CD, que foi independente, primeiro, segundo, a gente estava, vendeu pra caramba, vendeu carro, vendeu bicicleta, vendeu geladeira, vendeu tudo para gravar esse CD, né? Aí nós gravamos o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo independente. Aí o nosso vocalista que tinha pra gente, ele decidiu montar um negócio pra ele, ele saiu, foi montar o grupo dele. Entrou, gravou. Aí na época a gente precisava de um cara bonitinho, não precisava nem dele cantar não, era só um cara porque a gente era muito feio, né? Estou indo até hoje, perturbando. A gente tinha, nessa época, tinha umas oito pessoas pra fazer teste. Aí ele fez o que eu acho, e aí tá aqui, né? A CIDADE NO BRASIL Que estão despontando também como os melhores compositores do Espírito Santo E nesse nosso CD, nesse nosso, na verdade, nosso CD, o último, volume 6 Nós trouxemos algumas canções, composições do Léa, do Éder também Tem uma composição minha e tal Desordenadamente eu disse a você Que gostava de outra pessoa Pois é, gente, esse é o nosso primeiro DVD Foi gravado com muito carinho e espero que você goste Não pense em fazer comigo o que fiz com você Eu sei que errei te deixando sem nada dizer Te peço suplir e contemplar o querido perdão Quero que busque no fundo do seu coração A CIDADE NO BRASIL